Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, hoje eu separei uma lista aí bastante especial, só com tênis pretos. Eram pra ser 10 tênis, acabou que eu separei 12 e é isso. Um mais da hora que o outro, espero que vocês gostem dessa lista. Tem valores completamente diferentes, tanto os caros quanto baratos, quanto os valores médios. Então espero que vocês gostem, certo? Vamos pro primeiro aqui. O primeiro que eu separei então é o Adidas Young 96, esse aqui ó, all black, todão preto, lindo demais. Esse aí tem uma silhueta muito atual, na verdade ele é de 96, né? Então o retrô tá muito em alta, então esse tênis aí é bastante legal. Mais legal ainda é que tem do 34 até o 45, a grade completaça assim. Você pode, mano, qualquer número que você calçar entre esses dois aí, você vai encontrar lá, tá? Obviamente, enquanto eu tô falando aqui no vídeo, né? Pode ser que acabe, dependendo de quando você tá vendo. Então tem tanto para as mulheres quanto para homens. Então, mano, dá pra você andar em casal, ou solteiro, ou pai, mãe, ou mãe, filho, enfim. Dá pra você usar aí à vontade um tênis muito bonito desse aí, certo? Outra coisa, o valor dele é 449 reais. Então ele não é tão caro, também não é tão barato e tal, mas ele tá numa média ali até que aceitável, tá? Então tinha que estar nessa lista, é um tênis que realmente tá muito bonito, eu gosto demais, por isso que eu trouxe, certo? Vamos para o próximo. O próximo que eu separei aqui é um Chunko Shoes. Esse aqui, ó, New Balance 574 Sport V2. Esse aí, cara, é uma silhueta que me agrada demais. Ela tem uma pegada atlética, ao mesmo tempo é bastante casual. É um Chunko, né? Então ele é grosseirão e tal. Gosto muito mesmo. O legal é que dá pra você usar no seu dia a dia mesmo, seu estilo casual, pra você ir trabalhar, enfim, pra você sair, porque é um tênis muito bonito, quanto dá pra você ir pra academia, obviamente, se você não for fazer perna, né? Se for fazer membros superiores, dá pra você usar na academia aí de boássia, que é um tênis bastante confortável. Apesar de parecer grande e pesado, ele não é pesado. Eu já calcei, já peguei na mão, já calcei e tal. Ele é muito legal mesmo, ele é muito leve. Ele não é pesado quanto aparenta ser. Tem essas três cores que eu tô mostrando pra vocês aí, na numeração entre trinta e quatro e quarenta e quatro. Então, tem as três opções em preto e branco, né? Preto e cinza. Tem uma variação pequena de cor, mas você encontra tanto feminino quanto masculino. Agora, a cor que eu achei mais pica mesmo, é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês agora. Preto, branco e verde limão. Cara, você tá maluco. Esse tênis tá lindo demais. E é confortável pra caramba também. Ele tem do trinta e nove até o quarenta e quatro. Todas essas quatro opções que eu tô mostrando pra vocês aí, tem desde quatrocentos e noventa e nove até quinhentos e quarenta e nove reais. Isso se, obviamente, não tiver em promoção, porque a Neobalance entra bastante em promoção. E, claro, eu vou reafirmar aqui que pode ser que você não encontre mais a sua numeração, porque, de repente, acabou. Alguém já viu o vídeo, comprou e acabou. Ou, sei lá, entrou numa promoção. Pode ser que seja mais barato, enfim. Eu vou deixar o link no bloco de informações de todos os modelos que eu tô falando. E aí, lá, então, você pode verificar se tem sua numeração, se tá o mesmo valor, se não tem mais, enfim. Beleza? Próximo. Já que eu falei desse modelo, o próximo, então, agora vai ser um que tem a mesma pegada que ele, inclusive. É o POD System 3.1. Vocês estão ligados que eu gosto demais dele. E tem várias opções aí de preto, principalmente preto com branco. Então, o valor dele é R$649, a primeira cor que eu vou mostrar é essa aqui pra vocês, que é preto e branco. E tem alguns detalhezinhos em salmão. Esse aí também tem grade completa, tanto feminino quanto masculino. E é um tênis sensacional. Já vim falando já há quase um ano já desse tênis, porque, realmente, ele é muito da hora. É muito confortável, dá pra você se vestir muito bem. Também tem uma pegada atlética, enfim, da hora demais. Outra cor que eu peguei é essa aqui, ó. Preto e branco. Só preto e branco mesmo, basicão, que eu acho da hora. E o legal dele é que tem desde o R$37,00 até o R$45,00. Muita gente aí que calça R$45,00 vai me perguntar no meu Instagram onde comprar um tênis R$45,00. Tá aí uma opção que é muito da hora, básico, estiloso e até o R$45,00, tá? Agora, essa cor aqui que tá novíssima, quentíssima, é esse aqui, ó. Preto, branco, com detalhe verde. E a POD Grid, ela tem essa pegada fruta-cor. Na verdade, parece um metal que é colorido, tá ligado? Vou até mostrar aqui, ó, a imagem da placa mesmo. Ela é toda coloridona, dependendo de como você olha, ela tá de outra cor, enfim. Muito louco esse aí também. E é o mesmo valor, R$649,00. Então, todas as cores que eu mostrei, R$649,00, certo? Já que eu citei esses dois, tem uma terceira opção, que também é bastante parecido, que é o Sole Furry da Reebok. Esse aqui, ó. Também com o cabedal preto, com a entre sola branca, só que com o diferencial de ter o cadarço aí, alguns detalhes, todo em laranja. Mano, já falei desse tênis várias vezes. Toda hora ele esgota, porque realmente é um tênis incrível, pra um valor bastante acessível. Ele custa, gente, R$350,00. Então, não é um tênis caro pra tudo que ele oferece. Tanto é que os outros que eu tô falando aqui, é R$500,00, R$649,00 e esse aqui R$349,00. Então, tem muita diferença de valor pra um tênis que é bastante parecido com eles, inclusive. Tem também grade completa deles. Pega uma parte de tênis feminino, também uma grande quantidade masculina. Então, mano, se você gosta dessa pegada, dessa silhueta, e não dá pra você investir um valor tão alto, com certeza essa aí é uma excelente opção pra você. Agora, um tênis, obviamente, que vocês sabem que eu sou apaixonado demais, tinha que estar nessa lista também, porque ele existe todo preto. Air Max 95. Air Max 95, cara, vocês sabem, eu pago um pau real pra esse tênis. Vira e mexe eu tô usando, é quase o meu Beater, um Air Max 95, não nessa cor, mas realmente eu pago um pau pra essa também. Esse tênis custa R$600,00, tem desde o R$37,00 até o R$44,00 neste momento, tá? É um tênis sensacional, é sério, mano. Você não tem como você andar com esse tênis e a galera não olhar no seu pé. E, por ser preto, de repente até pode passar batido. Se for um estilo que você gosta, assim, mas não gosta de chamar muita atenção, tá aí uma excelente opção. Todo preto do Air Max 95, porque é um tênis muito louco, velho. Dá pra você se vestir muito bem com esse tênis. Desde estilo maloqueiro, quanto arrumadinho, você consegue se vestir com esse tênis real, assim. É um tênis muito da hora mesmo. Já que eu falei do Air Max 95, que eu sei que ele é caro, né? R$600,00 não é, todo mundo tem condições de pagar. Eu separei um outro modelo aqui, Air Max Command, esse aqui. O normal dele é R$450,00, então também não é um tênis caro, não é um tênis barato, aliás. Mas ele tá por R$329,00, que é um valor aceitável. Você consegue comprar com muita facilidade essa cor aqui, que é tudo preto em couro e tal, que é bem bonito, hein? Eu cheguei já a mostrar em Outlet, calça em Outlet. É um tênis bem legal mesmo. Dá pra você se vestir muito bem com esse tênis aí. Quem olhar no seu pé, acha que você pagou R$600,00, porque realmente é um Air Max, né, mano? Air Max, tá ligado, é status, né, mano? E é muito gostoso também de usar. Não é o mais confortável do mundo, mas é bastante gostoso de usar. Tem do R$37,00 até o R$44,00 nessa opção aí. Vou deixar o link no box de informação, vamos pro próximo. Ah, vamos desembestar aqui já, vamos de Air Max de novo. Já que eu tô falando de Air Max, vamos de novo. Air Max, Guile, que eu também já falei algumas vezes aqui, principalmente em vídeo de promoção, tá? Também já vi em Outlet também, por mais ou menos esse valor. Esse valor, inclusive, ele tá hoje por R$309,00 aí no link que eu vou deixar aqui embaixo. Tem do R$38,00 até o R$44,00 nessa cor aí, preto e branco. Vocês viram aí que, mano, quando o tênis é todo preto ou preto e branco, eles são muito parecidos, né? Porque, de qualquer forma, quem tá usando preto é porque ou não gosta de aparecer muito, ou porque quer combinar com uma calça um pouco mais clara, ou porque, de repente, no trabalho não permite. Então é uma saída que a gente encontra pra, tipo, mano, meio que burlar o sistema. Já que eu não posso usar um tênis que é muito chamativo na cor, a gente busca aí uma maneira de ter um tênis que seja, pelo menos, que chame um pouco a atenção pelo estilo dele. O Air Max Guile é um tênis que é estiloso também e num valor até bastante acessível, por R$309,00. Claro que não dá, vou pagar R$300,00 aí, quase o meu salário inteiro. Eu entendo, mas dá pra você parcelar, dá pra você ter um tênis da hora aí. O Air Max Guile é uma boa opção pra você que quer um tênis que seja básico, estiloso e que não seja caro, certo? Aí você fala pra mim assim, Caio, mas R$300,00 ainda é caro pra mim. Então essa aqui é uma opção pra você que ainda acha que esse é caro. Eu separei aqui o Night Geyser, esse aqui, ó, o valor dele normal é R$300,00, tá? Hoje você consegue pagar R$185,00 neste tênis. Ele não é um Air Max, mas ele parece ser, ele lembra, né? Ele parece ser um Air Max, mas não é. E é R$185,00, tem até a mesma pegada dos dois, principalmente do Guile aqui que eu mostrei, né? Ele tem uma pegada parecida. E é R$185,00. Esse aí também tem a grade completa entre R$38,00 e R$44,00. Masculino, claro, não tem feminino nessa cor, tem outras opções de cor e tal, mas preto e branco. E sola gum, mano, essa é a combinação perfeita pra mim, certo? Cabedal preto entre sola branca e a sola gum, você é louco, me ganha com facilidade mesmo. Rouba meu coração e esse tênis aí tá R$185,00. Então é uma excelente opção pra você que hoje não tá tendo condições de comprar um tênis muito caro, certo? Night Geyser, moleque, vai pra cima. Agora, sério, um tênis que, caramba, tá diferenciado é esse modelo aqui, ó, Fila Track. Mano, eu tô apaixonado por esse tênis real mesmo, assim. É legal que ele é muito estiloso, né? Ele tem essa pegada muito atual. Ele lembra até, ele lembra bastante o Fila Disruptor, que tava bastante em alta. Mas ainda acho, mano, por incrível que pareça, um pouco mais da hora. Porque essa mistura de materiais que é usado, eu gosto demais, tá ligado? Quando você usa no mesmo tênis vários materiais diferentes, traz um glamour muito da hora. O valor dele, R$379,00, não é dos mais caros. Esse aqui, especificamente, ele não tem a totalidade em preto, né? Ele não é tão preto. Mas ele tem bastante parte em preto, por isso que eu trouxe. E ele é tão da hora, mas tão da hora, que, ó, ele tem do 37 até o 44, tá? Então, ele é tão da hora, tão da hora, que eu vou trazer aqui duas cores que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu precisava mostrar pra vocês, que são essas duas cores aqui. Eles são brancos. Mas pra quem não conhecia, mano, prazer, esse aí é o Atrack. Ele é muito louco, tem do 37 até o 44 nessas três cores que eu mostrei pra vocês. Não tem nada a ver com o vídeo esses dois, mas eu precisava trazer pra vocês, porque vai acabar com muita rapidez. Então, eu já aproveitei o gancho pra falar deles. Eu vou deixar separado o link de todos aqui embaixo. Certo, família? Vamos pro próximo. O próximo, então, é esse aqui, ó, NMDR1. Nessas cores aí, preto, branco e verde e limão, que vocês perceberam que eu tô gostando demais dessa cor, né, mano? Já falei já de outro modelo. Mano, realmente eu gosto muito, assim, se você ver o básico, né, o preto e o branco, com um detalhe em neon, assim, chamando toda a atenção, você tá maluco. Eu gosto demais. O problema é que esse tênis é um pouco caro, né, ele custa 600 reais. E ele tem do 34 até o 45, então, também grade completa, tanto pras mulheres, quanto para os homens, mano. Fiquem à vontade pra crianças também, pra adolescentes, enfim. Então, dá pra você comprar aí com muita facilidade em questão de grade. É um tênis muito confortável, né, vocês sabem, mano, o boost é sensacional. É um tênis muito estiloso, leve pra cacete, então, é muito da hora. Só que é um pouquinho caro. De qualquer forma, eu tinha que trazer, né? Não podia deixar. Outra coisa que é importante eu falar, gente, existem muitos tênis que são muitos loucos pretos. Obviamente, a gente sabe disso, muitos opções. Só que eu não trouxe alguns, porque, ou, mano, não tem a venda mais. Então, não adianta, tipo, ah, o Air Force One preto, beleza, mas onde vai comprar esse tênis? Não tem agora, então não tem por que eu falar dele, certo? Então, só entendam isso. De qualquer forma, eu peço pra você já comentar aqui embaixo um tênis que você acha muito louco aí, que seja preto e tal, se tiver a venda ainda com mais facilidade, melhor ainda. Se quiser até deixar o link e tal. Mas, eu não trago todos, porque, infelizmente, não tem disponíveis, tá bom? Vamos pro próximo. O próximo não. Na verdade, é a próxima cor, que é esse aqui, ó. Tem também ele todo preto, com essas escritas em branco, né? Em japonês aí, que tá bem louco também. Ele tem do 34 até o 40. É uma grade feminina estendida, tá bom? Mesmo valor, mesmo estilo, não tem mais o que eu falar dele, mas tem essa cor também. Agora sim, vamos para o próximo modelo. Esse próximo modelo vai até parecer que eu tô fazendo um vídeo parecido mais barato, porque eu falei do NMD e vou falar dois tênis que são parecidos com o NMD, só que são mais barato. Esse agora, então, o Patch Run. Esse aqui, ó. Ele custa R$379,00. Ele tem duas opções de cores. O todo preto, né? O All Black, que é esse que eu tô mostrando pra vocês aí. E também tem o preto com branco. Eles, sim, são masculinos, né? Entre aspas, né? Porque se você for mulher, você pode usar, se você quiser. Ele tem do 37 até o 44. Ou seja, tem pras pés femininos também, claro. Esse, então, é um tênis muito parecido com o NMD mesmo. Eu acho realmente muito parecido. É uma opção pra quem gosta da silhueta, mas, infelizmente, hoje não tá com condições de comprar um tênis tão caro. É o XPLR, mano. Esse aqui, ó. O normal dele, o valor normal, que você encontra com facilidade, é R$349,00. Mas algumas cores você encontra até por R$279,00. E, mano, não é inferior, não. São cores até, às vezes, mais da hora. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o preto com a sola GAM, que é o que eu acabei de falar, que eu acho muito louco. Preto, branco com a sola GAM. Esse aí, na minha opinião, é o mais bonito. E ele tá custando R$279,00. Esse, especificamente, não tem a grade completa. Tipo, ah, de repente, pode ser que você entre lá e não tenha, sei lá, o 41, ou o 43, enfim. Mas tem muita opção de numeração, tá? Tipo, da grade completa tá faltando duas numerações, talvez. Então, clica lá se você quiser comprar. Esse aí, você tá maluco. Sério mesmo. É, na minha opinião, um dos melhores tênis da lista. Tendo em vista tudo que ele pode trazer, né? O conforto, o estilo, o valor, que é o principal e tal. Então, na minha opinião, assim, qual que é o melhor dessa lista aí? Qual que você acha que vai ser o que a galera vai mais gostar? Seria esse aí. XPLR preto com a sola GAM. Na minha opinião, é o mais da hora, com valor acessível. Então, você tá maluco. Aí, também tem o todo preto, que tem do R$38,00 até o R$44,00. Esse, sim, custou o valor normal hoje, né? Tá no valor normal, R$379,00. Mas nada impede de que ele entre na promoção. E o dia que você clicar no link, pode ser que esteja o valor mais barato. Tá bom? Também tem essa cor aqui, preto com branco, do R$38,00 até o R$44,00 também, por R$379,00 também, assim como o preto. Então, tem essas três opções de cores. Claro que, na minha opinião, o preto com a sola GAM é o mais da hora e o mais barato. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa lista. Compartilha, gente. Por favor, compartilha essa lista com outras pessoas também. Se você quiser fazer parte do clube, dos canais e ter conteúdos exclusivos que eu preparo pra vocês, clica no link que eu vou deixar lá escrito clube de canais, tanto na descrição, quanto no primeiro comentário fixado aqui, beleza? Então, é isso. Deixe seu comentário aí o que você achou do vídeo, se você gostou ou não. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Devite. É nóis. Falou.